Fala aí pessoal, tudo certo? Bom, eu tô aqui em mais um vídeo e vou mostrar pra vocês mais um CD de J-pop de artista coreano que eu vou mostrar pra vocês hoje é o 6th full album japonês do Donbanshink ou seria mais apropriado dizer o 6th album do Tohoshink foi lançado em 2013 eu comprei esse pelo Kpopmart então essa é a versão coreana do CD mas as músicas são em japonês, o Pekin é estilo japonês só que ele é a versão coreana vendido na Coreia então vem letras coreanas e coisas do gênio foi a primeira vez que comprei pelo Kpopmart e bom, é bem legal, eu recomendo eles mandam foto antes de mandar o produto eles mandam foto no seu e-mail do Pekin, como ele tá sendo, do endereço, tudo certinho eles são muito competentes, eu gostei bastante aqui ele vem um brinde aliás, dois brindes uma fotinho do Romin essas são as fotos promocionais do TENS, do 7º álbum coreano deles que é recente eles acabaram de lançar também agora em março o 7º álbum japonês, o TRI essa é a versão essa é a versão de Time, é a versão CD mais DVD tipo A que vem os videoclipes ele vem nesse plástico, bem mais fácil para tirar bom, deixa eu mostrar, aqui tem o sticker escrito em japonês, como vocês podem ver e em coreano também mas a maior parte é em japonês mesmo aqui a capa tem os dois aqui tem um oube com um um uma fita adesiva aqui falando algumas informações no oube AVEX, não sei o que, não sei o que lá e bom, aqui a gente tem a parte da frente a lateral e a parte de trás aqui é a tracklist contendo acho que são 14 vou contar hein gente, eu não sei direito 12, 12 músicas é Catch Me If You Wanna foi single One More Thing Still é acho que I Know não me lembro se foi single ou beside Android foi single e acho que foi só Humanoids acho que não foi single Humanoids é a música do Repack do CD em coreano deles Catch Me If You Wanna foi a música Title o primeiro do álbum o sexto de 2012 e logo em seguida veio Humanoids como Repack aqui no no DVD a gente tem os MVs ou PVs de Winter Rose Still Android Catch Me If You Wanna I Know Humanoids In Our Time aqui a gente tem lives né Shiawa Se Iroh No Hanah eu acho que era assim e dance versions de Android Catch Me If You Wanna Humanoids e Catch Me If You Wanna Leap Only version aqui eu vou abrir eu comprei a versão coreana do The Secret Code e ele é bem parecidinho né aqui a gente tem o CD com as horas de relógio né bem legal bem temático mesmo The Time 10 12 13 1 2 3 aqui atrás mostrando livros estátuas este provavelmente é o book que eu mostro ele depois aqui tem letras em coreano aqui são as letras em coreano aqui é um card do Changmin um card do tamanho do cover né do 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 Changmin aqui tem o DVD a gente difere pelo que está escrito aqui né porque é a impressão é a mesma do CD então comparando eles são iguais é bem bonito né ele tem um estilo meio sépia meio antigo eu gostei bastante desse desse estilo de de CD vou mostrar agora pra vocês o book ele é bem curtinho né tem algumas fotos somente com letras eles bem meio lords né coisa mais mais sépia mesmo puxado pro antigo um cenário meio que parecendo um castelo bem bonito cenário sim eu gosto muito desse efeito sépia né ah ele vem com essas coisas essas páginas meio que é representando cortes né na página propósito que o letra de blink e o note seduzindo é engraçado que veio só uma página desse estilo esse aqui viria mais mas é bem interessante né eles pensam até nisso foi bem legal aqui por último são créditos né tô bem atrasado com esse CD eu confesso mas esse é um CD muito bom eu achei ele muito assim ele ainda bem puxado pro estilo mais eletrônico né assim uma coisa mais é mais dançante pro lado balada né é mas é muito bom eu gostei bastante desse álbum preferi ainda prefiro o tom né mas esse ainda é um álbum muito legal muito bom de se escutar é bom fica aqui minha dica pra vocês pessoal quem curtiu por favor dá um curtir aqui embaixo se inscreve no meu canal aqui embaixo também pra mais vídeos vou deixar na descrição do vídeo links pras fotos da minha coleção todos os meus CDs vão estar lá qualquer críticas dúvidas sugestões pode me mandar uma mensagem me manda uma mensagem por inbox ou escreve nos comentários assim que eu puder eu leio e respondo pra vocês tá certo quem que tiver pedidos também de reviews de alguns CDs que eu não tenha feito ainda da minha coleção pode pedir que assim que puder eu faço também pra vocês e continue incentivando quem puder ajude os seus idols favoritos comprando suas coisas e também me ajudem na divulgação do vídeo adicionando os favoritos e repassando para os seus amiguinhos tá certo então é isso aí pessoal muito obrigado por assistir nos vemos nos próximos vídeos valeu até a próxima bye bye